Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Daiane Rodrigues. Ela acaba de defender o doutorado dela em História na UFG sobre o primeiro adamismo no Brasil. Obrigado pela presença aqui, Daiane. Eu acho esse tema muito importante e os acontecimentos políticos no Brasil, pensando em escala federal, com certeza tem a ver com essa questão que você aborda das mulheres na política. Então eu acho que vai ser uma conversa muito relevante para quem esteja interessado também nesse assunto. Obrigado pela presença e boa tarde, Daiane. Eu vou começar perguntando um pouco da sua trajetória de pesquisa, antes da gente entrar exatamente na sua tese recém-dependida. Tudo bom? Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar divulgando minha pesquisa, como você falou, uma pesquisa que eu acabei de defender, juntar o programa de pós-graduação em História da UFG, Universidade Federal de Goiás. Então é uma satisfação compartilhar momentos como esse, Caio. Muito obrigada. A minha trajetória acadêmica em torno da temática mulher e política partidária, ela teve início em meados de 2012, quando ainda na graduação eu iniciei como voluntária num projeto de pesquisa intitulado mulher e política. Na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade, onde eu cursei a graduação e o mestrado também em História. Então, na oportunidade, eu desenvolvi um projeto sobre as prefeitas paraibanas. No ano de 2012, a Paraíba foi o estado que percentualmente mais elegeu mulheres no Brasil. 21% das prefeituras foram ocupadas por mulheres. E aí, junto com a coordenadora do projeto, né, professora Gloria Rabai, nós desenvolvemos essa pesquisa e trabalhamos com história oral, né. Saímos aqui por diversos municípios da Paraíba em busca dessas prefeitas, de uma entrevista, querendo conhecer um pouco a trajetória dessas mulheres, entender o perfil dessas mulheres que estavam à frente das prefeituras paraibanas. Nesse momento, né, essa pesquisa resultou no meu trabalho de conclusão de curso que é sobre as prefeitas paraibanas. Um dado chamou atenção, né, dentre diversos outros, que foi o fato de diversas delas terem ocupado o posto de primeiras damas dos municípios, antes de entrar, de fato, na política partidária enquanto candidata. Naquele momento, a questão do que eu comecei a denominar de primeiro danismo, né, recebeu um destaque, assim, uma atenção minha, mas eu não aprofundei. Aí eu fui para o mestrado, também na Universidade Federal da Paraíba, e eu desenvolvi uma biografia, trabalhei a trajetória da primeira deputada paraibana, a Lúcia Braga, então, em minha dissertação de mestrado. E mais uma vez, né, a Lúcia, ela é eleita em 1986, no contexto da redemocratização, mas de 83 a 86, a Lúcia, ela ocupa o posto de primeira dama do estado paraibano e consegue construir um conjunto do que eu chamo de capitais políticos, dialogando com Gordier. E aí, mais uma vez, o primeiro danismo estava batendo na minha porta e me incomodando de novo. Aí, já pensando num doutorado, que é que eu vou trabalhar no doutorado, eu comecei a fazer pesquisas bibliográficas. O que é que tem sobre primeiro danismo? A primeira coisa que eu descobri é que esse conceito sequer havia sido cunhado pela historiografia. O que eu já chamava de primeiro danismo não existia, enquanto conceito historiográfico, né, então eu já me deparei com uma lacuna. Em seguida, eu me deparei com uma diminuta escrita, né, historiográfica referente à participação das primeiras damas, enquanto protagonistas do mundo público. Então, são raras as biografias das primeiras damas. O que a gente encontra é um parágrafo, ou uma parte de um capítulo dentro da biografia dos maridos, ou uma nota em um jornal, ou em uma revista, na grande maioria das vezes, atribuídos a assuntos ditos femininos, como moda, aparência, beleza, isso me inquietou demais. Eu já tinha essa percepção de que as primeiras damas, elas ocuparam na história nacional republicana um espaço que vai muito além desse espaço decorativo, sempre ao lado do esposo, né, eu já consegui enxergar que elas tinham uma posição dentro do campo político, mas ninguém tinha pensado nisso ainda, e aí eu mergulhei nesse universo, e foi isso que eu procurei trabalhar no decorrer desses quatro anos, né, cunhar, de fato, um conceito mais estruturado, do que eu chamo de primeiro damismo, e entender a situação dessas primeiras damas em nível federal. E como que você construiu o objeto da sua tese? Quais foram as primeiras damas? Que período? Como é que você fez o recorte? Imagina que tenha dado trabalho para pensar isso. Sim, até porque o recorte da minha tese, ele é um recorte gigantesco, né, eu trabalho de 1989, república, início da república no Brasil, até 2010, 1910, que é o momento da eleição da primeira presidenta mulher de Lula Rousseff, né, em outros momentos da história do Brasil, o posto de primeira dama já havia ficado vago, só que em 2010, ele fica vago em outro contexto, porque a mulher que estava, enquanto primeira dama, naquele momento estava ocupando o posto de presidente, de presidenta, então, justificando o meu recorte, então, vai de 1989 até 2010, com a eleição da primeira presidenta da república, né, a Dilma Rousseff. Inicialmente, eu não tinha noção de que eu ia fazer um trabalho com essa proporção, né, o meu projeto, inclusive, eu propunha realizar uma história comparativa entre Lúcia Braga, né, primeira dama da Paraíba, e Vilma de Faria, primeira dama do Rio Grande do Norte, as duas que na mesma temporalidade ocuparam o posto de primeiras damas dos seus respectivos estados, e em 1986 foram eleitas deputadas, deputada federal pelo Rio Grande do Norte pela Paraíba. Então, inicialmente, eu queria traçar uma história comparativa, né, da trajetória de vida dessas duas, só que a ausência de estudos sobre pensar essas primeiras damas de forma nacional, acabou me levando a mudar o meu foco, a mudar o meu objeto, eu acabei trabalhando com as primeiras damas em nível federal, né, então, eu trabalhei todas as primeiras damas da República Brasileira, até a Marisa Letícia, né, então, no primeiro capítulo, eu trabalhei, no primeiro tópico do primeiro capítulo, eu trabalhei as primeiras damas da Primeira República, da Era da Espada, eu pensei inicialmente em começar com Darcy Vardas, né, Darcy já tem uma, mesmo que curta, mas há uma produção historiográfica sobre Darcy, e o protagonismo da Darcy já era evidenciado, né, Darcy foi uma primeira dama atuante, teve participação na esfera pública, ao lado de Getúlio, desenvolveu o primeiro modelo de assistencialismo de Estado, a partir da Legião Brasileira de Assistência, mas aí eu pensei, eu não tenho como começar por Darcy, eu tenho que mostrar quem veio antes de Darcy, para que, de fato, o meu leitor entenda por que Darcy é uma ruptura. Então, eu trabalhei com as primeiras damas da Espada, no primeiro tópico, as dificuldades em relação às fontes foram das mais diversas, porque, assim, essas mulheres foram muito invisibilizadas pela produção historiográfica, muito mesmo, essas primeiras damas da Espada, para encontrar elas, assim, foi um esforço tremendo, eu tive que ler inúmeras biografias, e é interessante porque as biografias, elas são utilizadas no meu trabalho, não só enquanto aporte bibliográfico, elas são utilizadas enquanto fontes. Então, lendo uma imensidão em biografia dos grandes homens, dos presidentes, biografias mais tradicionais, biografias jornalísticas, diversas biografias para tentar encontrar vestígios dessas mulheres, onde essas mulheres estavam, elas existiam. Feito esse primeiro tópico sobre essas primeiras damas da Espada, foi evidenciado que algumas delas, como a própria Mary Pessoa, esposa do Epitácio Pessoa, já tinha um certo protagonismo, sempre voltado para o social, para o assistencialismo, mas, no conjunto, essas primeiras damas, elas não tiveram uma atuação pública. E aí eu destaco, quando essa atuação pública das mulheres dos presidentes começa? Começa com o Darcy Vargas, mas não começa só em 1942, já começa na década de 30, quando Getúlio organiza o que chamam de Revolução de 1930, que eu prefiro chamar de Movimento de 1930, Darcy, enquanto Getúlio vai para o Rio, Darcy fica no Rio Grande do Sul e organiza a Legião da Caridade. O que é que era a Legião da Caridade? O blog é uma instituição pensada para assistir as famílias daqueles que foram para o Getúlio, daqueles que abraçaram a causa de Getúlio. Então, Darcy fica para dar um apoio a essas mães, a essas esposas, né? Indo para o Rio de Janeiro, quando Getúlio já ocupava o posto de presidente, Darcy começa cada vez mais a se envolver com obras de cunho assistencialistas. No ano de 1937, então, é organizada a Fundação Darcy Vargas, que é a fundação que ela preside até o fim da vida, em 1968, e dentro da Fundação Darcy Vargas é criado um projeto existente até os dias de hoje, que é a Casa do Pequeno Jornaleiro. Darcy, percebendo a demanda em torno da infância, do amparo à infância, ela preside esse projeto, presidiu, inclusive, até sua morte. Morou dentro da Fundação, depois da morte de Getúlio Vargas, em 1954. Então, Darcy, muitas vezes, o protagonismo de Darcy é apontado apenas após 1942, só que quando Darcy chega em 1942, ela já tinha todo um arcabouço. Eu chamo na tese de ensaios de um primeiro-damismo. Darcy já vinha ensaiando esse primeiro-damismo, que é a atuação pública, de cunho também governamental, de cunho também administrativo da esposa do presidente. Ela já vinha ensaiando isso na década de 30, e em 1942, ela preside o primeiro órgão de Estado, cuja função, primeiro, era assistir as famílias de soldados enviadas para a Primeira Guerra, depois, com o final da Segunda Guerra. Com o final da Segunda Guerra, esse órgão, ele não se dissolve. Ele passa a atender a infância e a maternidade. E Darcy continua à frente da instituição até 1945, quando Getúlio sai da presidência. Em 1951, ela retorna ao posto de presidente da Legião Brasileira de Assistência, e ficando até 1954. E aí, eu aponto que ela constrói um modelo de atuação para as mulheres dos presidentes. A partir de Darcy, as mulheres tinham um modelo a seguir. Esse modelo foi seguido? Sim, ele foi seguido. Muitas vezes, a esse modelo foi somado outras práticas, mas aquele modelo instituído por Darcy, ele foi seguido. Então, assim, a construção do conto foi mais ou menos assim. A demanda vinha, eu queria trabalhar Darcy, mas para trabalhar Darcy, eu tive que trabalhar quem estava antes dela. Quando eu cheguei em Darcy, eu digo, não, mas aí eu quero entender como Sara Kubitschek se comportou, como Maria Tereza Goulart se comportou. Chegando a Maria Tereza, foi na época da minha qualificação, a banca falou, não, impossível parar aqui. Vamos ter que trabalhar as primeiras damas da ditadura, que eu não imaginava trabalhar com elas. Então, eu fui trabalhar as primeiras damas da ditadura. E, erroneamente, o que é que eu encontrei? Primeiras damas que tiveram uma atuação pública. Yolanda Costa Silva, Dulce Figueiredo, elas agiram no meio público. Assim, agiram no meio público como? Colaborando com o projeto do esposo, com o projeto do marido. O primeiro damismo nasce de forma racional para servir de apoio ao Estado. Era a esposa servindo de apoio ao marido. Era a primeira dama, sendo o braço do Estado, onde o Estado muitas vezes não alcançava. Então, depois da ditadura, eu trabalhei com Rosane Collor, depois de Rosane Collor, fui para Ruth, e depois finalizei com Marisa. E aí, foi uma opção parar em Dilma Rousseff, não adentrar Marcela e não adentrar Michele, até pela proximidade temporal. É bastante complicado, enquanto pesquisadora, essa proximidade temporal. Então, parei em Dilma. E dá para... Uma pergunta que eu ia fazer. Como que você entende o fato disso reforçar a posição que é atribuída às mulheres na política e na vida cultural, social do Brasil? Qual a relação disso com essa forma de participação das primeiras damas e as diferenças que você pode observar nesse recorte histórico que você fez? O primeiro damismo, ele nasce no Brasil junto com a noção de assistência social. Não uma assistência social que foi totalmente repensada pós-1980, com todas as críticas marxistas. Uma assistência social ainda muito amparada na benevolência, no assistencialismo. Mas é da década de 1930, o nascedor das primeiras escolas de serviço social no Brasil. O primeiro damismo nasce nesse contexto. Então, é uma demanda, há uma demanda internacional de assistência aos desvalidos. Há um Estado que inicialmente não tem interesse porque até 1930 o social não era caso de política, o social era tido como caso de polícia. Então, há uma demanda internacional devido ao final da Segunda Guerra, há um Estado que se diz não apto a trabalhar, não sabe ou não quer trabalhar essas questões sociais e há a figura de uma primeira dama que naquele momento já desempenhava o papel de assistência, que era a própria Darcy. Então, racionalmente, parece que as coisas se encaixaram. Então, a colaboração, o que eu chamo de colaboração não de forma diminuta, diminutiva, mas a colaboração, a participação dela naquele primeiro momento foi sim, de certa forma, reforçando diversos estereótipos de gênero. É a mulher que cuida. É a mulher que vai para o público sem ter que sair do privado. Por quê? Porque ela vai continuar cuidando. Ela não cuida bem da casa, ela não cuida do marido e dos filhos, então ela vai cuidar dos necessitados. Então, no primeiro momento, esse primeiro domínio é pensado dessa forma, racionalizado dessa forma. Tanto que eu costumo falar que era alguém coadjuvante, mas que era dado a esse papel de coadjuvante uma esperança do protagonista. ocupe espaços onde o Estado não consegue alcançar. Resolva ou pelo menos leve soluções paliativas para problemas que o Estado naquele momento não tem como prioridade, mas não pode deixar de atender. Então, essa esposa assumindo, sim, o papel de mulher, inclusive na defesa, tem uma passagem na tese que eu falo assim, que as filhas dos presidentes de usos não podem ser chamadas de primeiras-damas. Não podem. Elas não foram primeiras-damas. Elas até desempenharam algumas funções que preenchiam um lugar feminino, um espaço feminino deixado pela primeira-dama, mas elas não foram primeiras-damas, porque em torno da primeira-dama tem toda uma simbologia. Ah, mas o que é desempenhado pela primeira-dama se alguém pagar para uma mulher não é a mesma coisa. Há uma simbologia do ser mãe, há uma simbologia do ser esposa, do ser a companheira do presidente. Então, no primeiro momento, esse primeiro-damismo, essa participação, ela foi pensada de forma bem auxiliar. Você vai estar onde o Estado não está. Com o passar dos anos da República Brasileira, percebemos uma série de permanências, esse cuidar do outro ainda é muito atribuído às primeiras-damas. E aí, eu trago dados de pesquisas paralelas que eu faço, diversas prefeitas que assumiram postos de primeiras-damas, elas também assumiram pastas, secretarias, de quê? De assistência social, de educação, sempre em torno da assistência, que hoje sim, já tem um novo viés, hoje a assistência não é assistencialismo, hoje a assistência é serviço social, é seguridade social, é garantida pela Constituição, é garantida pela lei orgânica de assistência social, mas na década de 30, de 40, de 50, não era assim. Então, a gente percebe uma série de permanências, como ainda assim esse fator do cuidado, mas a gente também percebe uma série de rupturas e de inovações nessa participação feminina. Por exemplo, Sara Kubitschek, Sara teve um protagonismo gigantesco, e esse é de adoecer a historiografia, não reconhecer esse protagonismo da Sara. O Juscelino Kubitschek tinha um plano de governo para o Brasil, onde, por exemplo, a saúde não estava, não fazia parte. E quem foi que segurou a onda da assistência à saúde no Brasil? A LBA, Legião Brasileira de assistência, que na época foi comandada por médicos, e as pioneiras sociais. As pioneiras sociais eram o órgão que Sara Kubitschek presidia. Então, projetos como saúde sobre rodas, que eram aqueles ônibus que trabalhavam com saúde preventiva, foi presidido pela Sara Kubitschek. Centros de pesquisa em relação ao câncer, principalmente câncer ginecológico, porque começou a haver uma preocupação com o público feminino, com a saúde do público feminino. Tudo isso é colocado no bojo de Juscelino, mas foram projetos desenvolvidos pela Sara. E a Sara era muito protagonista, ela fazia questão de dizer o projeto é meu, quem vai inaugurar sou eu, quem vai discursar sou eu. Então, ela tinha, ela ocupava esse espaço de fala, que Darcy não ocupava, tem uma parte da tese que eu trago fotografias das duas, Darcy estava assim, as duas sempre estavam no centro das fotos cercadas, cercadas por figuras masculinas, Darcy mais ouvia aquelas figuras masculinas, Sara pegava o microfone e ocupava os espaços de fala, ela batia no peito para dizer é um projeto que eu venho desenvolvendo já desde que eu era primeira dama do Rio Grande de Minas Gerais e de Belo Horizonte depois de Minas depois do Brasil então a Sara tem um protagonismo gigantesco a Maria Teres Goulart também a Maria Teres Goulart chega no posto de primeira dama do Brasil de forma inesperada o João Goulart teve que assumir em decorrência da renúncia de Jânio Quadros então não havia uma não houve de certa forma uma preparação de Maria Teres Goulart para que Maria Teres Goulart fosse primeira dama mas Maria Teres Goulart assumiu a presidência da Legião Brasileira de Assistência construiu a sede na Nova Capital no Distrito Federal em Brasília estruturou esse movimento de assistência então assim o primeiro dama mesmo esteve atrelado à assistência com algumas mudanças de postura de forma mais protagonista de algumas mulheres essa noção de primeiro dama mesmo atrelado à assistência só vai ser rompida por Marisa Letícia Ruth Cardoso tenta romper com essa noção de primeira dama que tem que ser o suporte no social porque Ruth ela foi a primeira dama mais intelectualizada da história brasileira Ruth muda o campo da antropologia na verdade eu chego a falar que ela influencia todo o campo intelectual na área da antropologia na antropologia urbana Ruth tinha pesquisas sobre as comunidades de São Paulo sobre os imigrantes então na teoria Ruth conhecia muitas das mazelas do Brasil e quando Ruth assume ela assume com o discurso de romper com a lógica assistencialista que o primeiro dama mesmo havia assumido inicialmente eu até destaco que ela consegue porque ela implanta diversos programas como o Brasil Alfabetizado por exemplo mas já no segundo mandato do FHC e é uma crítica que é feita o FHC tinha uma série de programas apesar de um governo neoliberal tinha uma série de programas que caminhava para que o social fosse visto e entendido enquanto assistência no segundo mandato há um declínio disso e só Ruth perdão e só Marisa é que Marisa fala não eu sou primeira dama eu sou protagonista mas eu não vou ocupar função pública agindo no social então esse rompimento de ser primeira dama e ter que ser um apoio junto ao social ele foi rompido com Marisa Letícia e percebemos um retorno com Marcela e com Michele daria para tomar isso como índice claro da história de um modo seria quase uma história indiciária você acha que é possível falar disso a partir da sua pesquisa pegar um índice de algo que acontece no âmbito mais geral na história política do Brasil certeza eu trabalho muito com o conceito de cultura política um conceito do Rodrigo Pato que ele vem falar desse conjunto de permanências que a gente percebe no jogo político na cena política brasileira e essa questão do primeiro danismo é muito é muito forte é muito forte é claro que assim o projeto político do partido dos trabalhadores englobou a política as ações sociais enquanto políticas públicas mas a Marisa teve uma posição de dizer não eu não vou assumir inclusive inicialmente ela até assumiu a presidência de honra da fundação Fome Zero aí eita ela assumiu a fundação Fome Zero então a gente vai ver uma continuidade depois não sai da comissão sai da presidência de honra não para ser a primeira dama não necessariamente a gente precisa ser para ser a primeira dama para praticar o primeiro danismo e para ser protagonista a gente não precisa estar atrelado a essa questão da assistência é a Marisa que traz isso e eu não pesquisei mas não escrevi cheguei a pesquisar um pouco mas não coloquei na tese tanto a postura da Marcela quanto a postura da própria Michelle indicam uma tentativa de retomar nós temos o projeto própria voluntária o voluntariado é marca desse primeiro danismo filantrópico assistencialista então nós tivemos agora em dezembro um acho que o jantar do Natal das Crianças lá na Alvorada que foi uma tática executada por Daci por Maria Tereza Goulart pelas primeiras damas da ditadura por Rosane Collor então é um trabalho que preenche certa lacuna historiográfica mas vem deixar um monte de inquietações para a gente pensar essa posição feminina nesse campo político daqui para frente muito interessante Daiane sua pesquisa e você falou que também no âmbito as outras esferas além da federal embora não tenha sido você teve que tirar da tese mas eu imagino que também isso algo assim aconteça no âmbito estadual e nos municípios muito a Ira Hildes Torres é uma professora do programa de pós-graduação em serviço social de Manaus ela já tem um livro As Primeiras Damas acho que foi a primeira grande biografia que eu li sobre esposas de presidentes as primeiras damas e ela trabalha justamente com as práticas de algumas primeiras damas do estado do Amazonas como na década de 70 na década de 80 diversas primeiras damas alcançaram tamanho protagonismo que conseguiram expandir a sua atuação chegando inclusive a política partidária enquanto candidatas e aí eu percebi isso se a gente pega a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88 que foi a Assembleia que escreveu a nossa Constituição atual nós tivemos a participação de um conjunto de mulheres mais uma vez quando eu fui pesquisar quem foram essas mulheres grande parte delas foram primeiras damas nos seus respectivos estados né então eu tenho até um artigo que eu disse como o ser primeira dama pode ser considerado uma porta de entrada para a política partidária porque indiscutivelmente é e assim erroneamente as pessoas pensam assim ah é a primeira dama então só vai fazer o que o marido quer isso não é uma questão de gênero essa questão do familismo na política está muito além do gênero você pega hoje os 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 nomes mais novos da política eles estão atrelados a uma grande família política então não é uma questão de gênero não são as mulheres que entram na política pelo viés do marido ou pelo viés da família que vai carregar aquele viés da família do político isso é uma característica da cultura política nacional não das mulheres que entram na política agora pode ser uma porta pode e aí eu trabalho com os conceitos de tática e estratégia de Sertor né Sertor fala que a estratégia é algo racional então estrategicamente aquela mulher foi pensada para ocupar aquela posição isso é estratégia mas o que é a tática a tática são as ações desviantes que aqueles sujeitos conseguem desenvolver ocupando aquele lugar estratégico então muitas dessas mulheres são postas de fato nessas posições para perpetuar o poderio de determinados grupos mas quem disse que isso tira dela o poder de construir capital político próprio né de colocar em prática ações desviantes desviacionistas no próprio livro da Lúcia Braga tem diálogos onde as deputadas né porque o conjunto de deputadas da Assembleia Nacional Constituinte foi chamado de lobby do batom né e aí muitas vezes elas o marido era senador a esposa era deputada e a Assembleia foi formada pelos deputados federais e senadores né e tem diálogos delas dizendo assim hoje vai ter uma briga muito grande lá em casa porque meu marido quer que eu vote assim mas eu não vou ter coragem porque vai vai encontrar tudo que eu acredito então assim era um grupo totalmente heterogêneo formado por mulheres de diferentes ideologias partidárias mas na hora de votar elas votavam muito parecido sabe votaram a favor das demandas dos trabalhadores votaram a favor de diversas demandas femininas né a exceção era a discussão em torno do aborto essas mulheres muito conservadoras se posicionaram contrárias mas na grande maioria elas votaram muito parecido mesmo compondo um grupo tão heterogêneo então assim ah um exemplo foi a votação para extensão do mandato do José Sarney né para cinco anos vota contra vota a favor e elas narram né vai ter muita briga mas eu não vou votar a favor ele pensa que eu vou votar a favor mas na hora e o voto era aberto né mas na hora eu não vou votar então a gente não pode colocar essas todas essas mulheres por elas terem esse pertencimento familiar tudo dentro de um saco só como se todo mundo fosse se comportar da mesma forma porque não foi assim que aconteceu né então aqui na paraíba eu reparei esse protagonismo da Lúcia Braga estado vizinho Rio Grande do Norte a Vilma de Faria o estado de Goiás né que eu fui fazer meu doutorado a Lúcia Vânia no estado do Ceará Luísa Pávora então a gente esse protagonismo dessas primeiras damas sim pode ser apontado como uma porta de entrada para essas mulheres da política mas é tem uma coisa que é super interessante esse primeiro damismo também pode ser um empecilho para a entrada delas sabia eu peguei os mesmos dados das mulheres eleitas e eu fui né e percebi quando elas foram primeiras damas então o ser primeira dama propiciou a ela um espaço de experiência eficiente para que ela construísse capital político mas ela só foi escolhida para ser candidata quando o marido estava impossibilitado isso pensando no âmbito municipal né diversas primeiras damas você era secretária trabalhava com isso trabalhava com aquilo e ser candidata surgiu de onde não devido a impossibilidade do esposo então olha que perverso né a esposate já fala que o papel a posição de primeira dama é perverso porque é o lugar que propicia as experiências necessárias para que você esteja apta mas ao mesmo tempo que tira aquela possibilidade porque tem uma figura masculina que vem antes que é do marido então é um papel é um espaço que tem muito ainda a ser estudado né com certeza e você a pessoa certa para dar sequência a essas pesquisas imagino que você deve ter visto com bastante apreensão também o impeachment da presidenta Dilma que aí foi o momento em que a mulher passa a ser ela a presidenta e sem primeiro como que seria o masculino da primeira dama não teve correlato também é interessante isso sim é interessante o momento do impeachment da Dilma foi um momento muito relevante para a história nacional enquanto enquanto acadêmica enquanto pesquisadora enquanto militante enquanto mulher sertaneja foi um momento apreensivo de ser vivido muito apreensivo de ser vivido de ser estudado é uma temporalidade muito crítica assim de ser estudado porque a gente percebe violência de gênero do começo do processo até o final do processo de impeachment da presidenta inclusive acho que a última frase da da tese eu trago a imagem da passagem da faixa presidencial do Lula para Dilma né tem de um lado Michel Temer Marcela do outro lado Lula Marisa e Dilma está no meio sozinha recebendo a faixa então assim ao lado de Michel está Marcela ao lado de Lula está Marisa e ao lado de Dilma está a vacância da primeira dama então acho que aquelas articulações que todas aquelas primeiras damas fizeram Dilma não teve que fizesse isso no governo dela porque a mulher estava à frente do posto principal à frente do posto de presidenta teve uma uma vez que eu fui entrevistar uma prefeita aqui na Paraíba e ela ela me atendeu numa correria danada e eu e professora agora a gente sempre gosta de narrar essa passagem porque ela falou assim eu tenho que fazer tudo agora antes quando o meu marido era prefeito eu resolvia todos esses outros detalhes para ele mas agora que eu sou a prefeita o que eu mais sinto falta é de uma primeira dama essa frase ficou assim continua acho que eu escutei isso lá em 2013 e ela é ressarçada as mulheres que se propõem a ocupar esse espaço protagonista elas vão ter que carregar esse conjunto de afazeres que elas também já carregavam antes de ocupar esse espaço isso diz muito sobre a figura da mulher na sociedade em todos os aspectos na vida acadêmica também no mundo do trabalho enfim esse exemplo da política reforça muito isso que os estudos de gênero e feminismo tem contribuído para esclarecer e para que a gente possa construir ferramentas para alterar isso esse movimento obrigado Daiane pela presença aqui no canal se você quiser dizer alguma outra coisa fique à vontade a palavra é sua a palavra final eu agradeço imensamente estou à disposição para a gente conversar sobre mulher política sobre primeiro danismo é interessante esses espaços porque de fato eu falei assim é um conceito recém formulado então acho que as pessoas tem uma emergência de conhecer esse conceito eu pensava assim como a história nacional ela vem sendo contada com essa ausência grandes trabalhos sobre segunda guerra guerra mundial sobre a própria criação da FAB se fala tanto da criação da FAB se fala tão pouco da criação da LBA mas a LBA foi feita para amparar os soldados da FAB assim a nossa historiografia ela é muito ela ainda é muito eurocêntrica ela é sexista e sim né não só pesquisadoras mas pesquisadores a gente vem nesse esforço de tentar romper um pouco com essa lógica e trazer esses outros atores e atrizes históricos para o cenário né eu agradeço imensamente eu que agradeço Daiane adorei a conversa espero que o pessoal que tenha nos assistido aqui também tenha gostado e sempre digo que quem quiser deixar os comentários e ou sugestões também que vocês quiserem escrever aí na descrição do vídeo para a gente saber o que vocês estão achando participarem aqui também das conversações tem o site na caiosolto.com um item lá de contato também quem quiser fazer contato aqui para apresentar pesquisas ou indicar alguma coisa fiquem à vontade obrigado então pela audiência de vocês obrigado Daiane pela presença e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas e aí Tchau.